Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez é o episódio 223 de Dragon Ball Z. É a vez do Goku agora lutar, então vamos ver qual que tá o nível de poder dele, porque... Mano, faz o que? Desde o Torneio do Outro Mundo, que é filler, né? A gente não vê ele lutar, eu acho, né? Acho que é isso, né? Se você considerar que é filler, e você ignorar, faz muito tempo que a gente não vê ele lutar. Tá? Então vamos ver aqui, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e escrever aqui no canal de React, que vocês me ajudam bastante, beleza? Meta de 100 mil inscritos pra começarmos a assistir uma piece, batemos 25 mil inscritos, é nóis, valeu! E também, se você quiser aclarar o Torneio do Outro Mundo aqui no canal, fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados do que todo mundo, beleza? Sem relação, bora lá, para o React! Qual é, mano? Zou... Zou... Zou piccolo curiri não, não sei em qual peça ele tá, então... Já pensou, por causa dessa margatixa, acaba caindo as estátuas e quebrando-se? Se um rato já salvou o universo lá da margatixa, pode fazer esse estrago. Vamos ver. Eu tô confiante, confesso. Eu tô vendo. É um adversário impressionante. Ele e você serão o primeiro que eu vou comer. Eu vou lutar com você. Ele é bem grande, mas me parece meio lento. Mas esse é ninguém menos que Yakon, um monstro espacial. É Yakon, eu tenho certeza. Um monstro espacial, Yakon? É ele mesmo. É o monstro mais temível de todo o universo, porque tem poderes extraordinários. O senhor Goku não poderá morrer sozinho. Calma. Tu não sabe? Tu não sabe? Você falou que ele é lento? Eu acho que você se enganou, hein, Goku? Todos têm esse M, né? É, só foi por pouco. Eu tô achando legal o desespero do... Vocês falaram pra eu chamar ele de... Caiôxin. Você me surpreendeu. Tá pensando em usar essas unhas que parecem navalhas? É o Baraka. Já está bebendo. Já está bebendo. Já está bebendo. Já está bebendo. Zico! O Baraka lá. Você é muito bom, minha irmã. E é como você é astuto. Você pode matar os três insetos, menos o supremo senhor Gaido. Com ele já teremos muita energia. É caramba que com isso podemos reivindicar o barilho. E para vencer essa batalha, eu o levarei ao mundo da escuridão de quem tanto gosta. Lá você poderá se mover, deve-lhe. Espere, senhor Babi, que ele se levaria a roupa ao mundo da escuridão, ele será o vencedor dessa luta. Sim. Mas se deixarmos que continue notando dentro da nave, receberemos um impacto tão grande que uma lindos saída com a metade de seus poderes. Porque seu desenvolvimento não estará completo. Queremos que ele saia com todos os seus poderes para ser invencível. Entendi. Muito bem. Vamos tentar. Mano, ele é muita personalidade do Vhagar, velho. Sumiu. Você vai ter que ir sentir o que dele, filho. Puxa, era só uma pedra. Que lugarzinho, hein? Vamos fazer. Está tudo muito escuro, não dá para ver nada. Vai ser difícil lutar assim. Este é o planeta da escuridão. Um dos meus caras concretos. Eu posso enxergar perfeitamente. Neste momento você está coçando a cabeça. O planeta da escuridão? É o planeta onde há como nasceu. Fica em alguma parte do universo, mas como os raios de sol não chegam aqui, exige um escuridão interno. É o seu primeiro. O que era que você estava falando? O negócio de não poder enxergar, né? Ele provavelmente não está enxergando, mas ele está sentindo o que dele. Me digam o que está acontecendo, ou por acaso vocês não sabem? É, não sabemos. Então claramente eles não conseguem enxergar. Nem o Shin. Tipo, ninguém enxerga aí. Só o bicho. Mas mesmo assim o bicho está tomando um pau. Tá, isso aí é... Tá, isso aí é... Ele não pode usar a energia do Super Saiyajin para iluminar o lugar? Ele só está brilhando, foi sacanagem, hein? Ah, matou dois coelhos com uma pauleta só. Agora ele ilumina o lugar... Ele iluminou o lugar. O que achou? Ele vai ficar mais forte. Por mais que tente escurecer o lugar, nunca irá noterter. Agora estou vendo que novo puder expressar o padrão em este lugar. O que? Achei que com isso é que tremeria de vida. Grande papete! Três mil? Três mil? Três mil com duzentos ou trezentos e cinquenta são mais que suficientes para destruir o dois planetas. Que estranho. Nunca ouvi dizer que existiu uma raça tão poderosa na Terra. Acha que a máquina para medir a energia está desajustada? Se ele tiver mesmo três mil e a arma não poderá vencer, ele não fala em pedaços. A energia de arma é de um foi docentos. Porra! Eu só não entendi por que três mil. Tipo, eu sei, deve ser bem diferente. A medição e tal, mas... Mas três mil baseado em o quê? Caramba, nossa, o torneio já está quase vazio. A que horas eles pensam continuar com o torneio? O que está acontecendo aqui? Ai, meu Deus, está o pai e está o filho. Entalou? Queremos mais! Comi demais! Ai, que delícia! Tranks, eu sinto muito, mas você vai ter que pagar essa comida! Não, o que você disse? Eu não tenho o que quero, mas o que você fez com o dinheiro que ganhou o torneio? É, então? No começo eu achei que você ia pagar a comida com ele. E eles ainda não me deram. Eles disseram que eu me dar uma cerimônia. E quando tudo tivesse acabado. Não, o que a gente vai fazer? Lava louça? Nossa, como comer? Quantos pratos ainda temos que lavar? O que vocês estão fazendo? Vocês estão querendo sair de fininho? Sem pagar? Aí, pronto, acharam que vai pagar a conta. Cara, os caras são foragidos desde criança, porque não pagaram a comida que eles comeram. Ah, não vai me falar que eles chupam a energia. Ele claramente está comendo essa energia. Se destransforma o seu jumento. Ué, mas que estranho. Ficou tudo escuro outra vez. Não. O que acontece é que ele acabou com a transformação de Super Saiyajin. Você podia falar isso antes, né? Podia ter falado antes. Papai, não se transforme mais em Super Saiyajin. Parece que esse monstro come toda a energia luminosa. Não faça mais isso. O que? O garoto tem toda a jação. Esse brilho foi a coisa mais saborosa de Shakubi. Eu gostaria que você usasse de novo aquele resplendor. Esse monstro é muito esquecido. Ele vai ficar enchendo ele até... Porque ele já rotou duas vezes. Ele já rotou duas vezes. Ele está ficando... Ele percebeu. Ele percebeu. As vezes ele é, tá? As vezes. Forte! Não vou me dar do vencido! Você é um idiota. E adianta ficar me surpreendo toda essa energia? Ai, que desperdício! Machuque-o para que eu adiburre sem toda essa energia através da análise facial e possa reviver-me uma vez por todas! Talvez ele exploda com tanta energia ou, sei lá, talvez ele fique mais lento. Eu não sei qual é a consequência, mas eu percebi também que... Que parece que ele ficou meio estufado quando ele comeu a energia. Ele arrotou e tal. Olha lá. Mas se ele explodir, não é bom para o Majin Buu? Porque se ele explodir, vai liberar bastante energia. E aí a nave vai captar. Olha lá. E sem fazer... Quer dizer, tecnicamente, sem fazer nada. Entendi o que ele quer dizer. Impossível. Impossível. Já podemos entrar? Vamos ao próximo cenário. Vamos. O Xê está tipo... Caramba, mas esses caras são insano. Vamos logo, Supremo. O senhor caiu. Eu vi o Edito sempre com o braço cruzado. Ele já esclareceu o voltar. Por que meu querido Iago explodiu? Se era uma criatura poderosa. Aquele guerreiro se discutiu. Ele conviu o tanto que se deixou pegar na armadilha do inimigo. Explodiu porque comeu mais energia do que seu corpo podia suportar. Ai, é verdade. Todos aqueles movimentos foram excluídos. Ele a concentrou em apenas alguns segundos. E onde esse inseto tirou tanto poder. Você foi demais, pai. Principalmente o que você usou para vencer aquele monstro? É, obrigado. Já desconfiava que a carota não tinha superado os limites. Os de um super saiyatim. Nesse sentido, não se juntou muito. Agora o Gohan? Ah, esses sujeitos não são lutadores comuns. O que vamos fazer? Entendo como se sente. Farei o possível para que não fique tão preocupado. Você vai? Mas não chegou no final ainda? Sim, eu serei o adversário deles no terceiro cenário. E vou lhe mostrar que posso oferecer toda a energia possível ao Madhibu para que ele revive seu objetivo secundário. Mas diga-me, Takura. Se eles oferirem, esse será o fim de todos os nossos planos. Espero que possa vencer. Que eu possa vencer? Nem ver se de que eu sou Takura o rei das trevas. Não importa que tenham o poder de luta em três ou quatro mil. Não existe nenhum ser vivo no universo que se compara nos meus poderes. Você tem quanto? O que é um narrador? O que é um narrador? O que é um narrador? Agora é a sua vez. Tá bom. Entretanto, essa será a vez de Dagura O rei do mundo das trevas Que lutará contra Gohan Vou lutar com todas as forças Tá, legal esse episódio, gostei Bastante inteligente do Cucu Ele, tipo Ele é meio bobão, né, e tal Mas quando ele quer ser esperto, ele é esperto Ele derrotou o bicho sem dar um golpe Aí, né, no caso Porque ele já deu um golpe antes lá na nave e tal Mas aí, nesse cenário aí Ah não, ele deu sim, né Ele deu porque ele ficou, né Então esquece Ele deu golpe sim Mosquei Mas mesmo assim foi Tá sendo fácil O que tá estranho Porque Eu não imaginaria que seria tão fácil assim Tipo, quando eles saíram lá da nave Deu mó ar de tipo Nossa, meu Deus Os caras são fortes Os caras são poderosos, hein Oh, meu Deus E aí Ao passar aqui da Da história Tipo Eles saíram de Somos confiantes Não sei o que lá, não sei o que É pra Meu Deus, esses caras são insano, mano O cara tem 3 mil de poder Tipo Eles saíram da Do estado confiante deles Tipo Hum Nós somos os melhores Nós vamos conseguir reviver Majin Buu e tal Pra Meu Deus do céu O que que são esses caras, mano Eles já derrotaram dois nossos E aí Entenderam? Então tipo Tá legal Mas Esse Daburá aí Talvez De problema Porque primeiro É o Gohan que vai enfrentar ele Por mais que o Gohan seja forte e tal Eu sinto que ele não tá na Na mesmo nível que ele era Como criança Eu sinto que ele deu uma relaxada É Se fosse contra o Goku Eu até ficaria mais esperançoso Ficaria tipo Não, beleza É o Goku O Goku treinou e tal Ele sabe o que ele tá fazendo Agora o Gohan Ele deve tá bem enferrujado Então Hashtag tenho medo Vou ver o próximo episódio Então espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos vídeos Valeu Filô E até Mais